Olá amigos da Wookie! Olha, eu sou William Sanches, autor do livro Traga o Seu Amor de Volta. Traga o seu amor de volta, fortaleça a sua autoestima. Se você tá cansado daqueles relacionamentos que não dão certo, tem uma sensação de que dá um passo pra frente e dois pra trás na vida, de que o seu chefe não te enxerga, que você tá vivendo uma vida de uma pessoa invisível, parece que ninguém te vê, tá na hora de você ler o livro Traga o Seu Amor de Volta. Esse livro é uma brincadeira que eu fiz a partir daquelas placas que no Brasil é muito cultural e é muito popular de trazer o outro amor de volta. Só que na verdade esse livro é pra trazer o teu amor de volta. E agora, em Portugal, lançamento exclusivo pela Editora Planeta, aqui no site Wookie. Você pode procurar que você encontre. E aí